Minha presença Eu já confirmei O que vai acontecer Já vi meus filhos só em pensar O que vai acontecer Já vi meus filhos só em pensar O que vai acontecer Eu já confirmei Confinei Eu já confirmei O que vai acontecer Eu já confirmei O que vai acontecer Eu já confirmei O que vai acontecer Eu já confirmei Agora, 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 adora No banquete que está preparado Que festa linda vou participar Tem uma noiva que vai se casar O noivo é santo e espera Ansioso pra noiva recepcionar Cumpre bem Deus a cumprir bem Cumpre bem Deus a cumprir bem O noivo é santo e espera A maior incendiação O noivo é santo e espera Jesus e a igreja Vamos adorar Adorar, 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 adorar Se encontrarmos com Ele E nos arei Agora, adorar, adorar, adorar Adorar, 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 adorar Obrigado.